Plano Reabilitação Café realiza o lançamento do presidente da República de Tocululi e Atinan 2023. Mas bem, a implementação da Reabilitação Café que o Ministério foi a companhia Cira, mas que implementa. Não é, o Angira clarifica dados rumos ligados com a Reabilitação Café ao turno local, que são diretores municipais de Cira, lá e a informação. Do Direito da Agricultura, Municipio Hermera, Marcos de Jesus Soares Martins, para repórter RTPN Ateten, coordenação de serviço entre a companhia na Direção Nacional ou Direção Municipal, lá do DUNDIAC, não é dados para a Reabilitação Café e a informação não é a certeza. Em concreto, a monitorização do café, a minha ação faz primeiro, segundo e terceiro, se ela é o Ministério. Agora, a agricultura é o ino. A agricultura é a situação, a gente tem que fazer a revolução café, a agricultura é a fazer o futuro, e a atenção é a manutenção. A manutenção café, quando a gente tem 3 mil, a gente tem que fazer a manutenção. A gente tem que fazer a revolução, a gente tem que fazer a manutenção. Então, há dados, porque nós temos o terreno, mas nós temos o problema, nós temos oATF que precisamos de serviço entre os Domest botões. v。 Então já estamos o atestimento, e qual é o fim。 O que é a comunicação do Partido Nacional, do município e da casa do município do município. Isso vai acontecer. A minha espera, que no futuro, o acontecimento será a minha atuação. A minha atuação, para a nossa vida e a terrenos, não objetivo, não morrer. Então, a minha coordenação de serviços para a existência de agricultura e terrenos é melhor. A sua clarificação no problema, a presidente da Comissão de Deputado Ricardo Batista, o Repórter TPN e Município Hermera, relata que o programa de reabilitação que o governo anterior realizou na minha pagamento do programa, mas se há problemas. Então, deputado Cira precisa observar o terreno. Primeiro, é que nós visitamos a minha atuação. E aí, nós visitamos a minha atuação. O problema é a reabilitação, plantas de café. E já nem o governo anterior estava no orçamento. E agora, o problema é o repagamento. E o problema é o repagamento, mas o problema é o repagamento. E já nem a fiscalização, o organo fiscalizador. Mas já nem o orçamento deve ser, mas nem o lado do Nigalai. O lado do Nigalai. A identificação é o problema, mas também a implementação de laos, se a gente pode executar. Por exemplo, a Hermera tem 3 mil hectares, 3 mil e tal hectares. Mas depois, a gente tem mais, a gente tem mais, 6 mil hectares de laos. Então, o pagamento vale 60%, 40%. Mas a gente tem mais, a realidade, a gente tem mais, a gente tem mais, a gente tem mais. A observação do Programa de Reabilitação Café e Né participa o deputado Sira, o comissão de, o chefe do Departamento de Agricultura Municipal, funcionários no técnico Sira, no BMK, for prestação de serviço da Comissão de Parlamento Nacional, no BMK localiza e a Vila Maria Sucu, poeta de município de Hermera, e a Lourão Sanul Resimual, o Fulano Abril Luba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí